Então aqui vamos começar colocando no liquidificador 4 ovos inteiros, gema e clara meia xícara de óleo, as minhas xícaras são de 200 ml uma xícara de açúcar uma xícara e meia de leite e agora vamos bater até que fique tudo bem homogêneo agora eu vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo e um pacotinho de suco tangue eu estou utilizando sabor abacaxi, mas pode ser o sabor da sua preferência vamos bater novamente até ficar tudo bem homogêneo vou agora acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e agora eu vou dar uma batidinha bem rápida que é só para misturar o fermento bem rapidinho agora eu vou transferir a massa aqui para uma forma untada e enfarinhada e vou agora levar para o forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos então aqui pessoal já retirei o bolo do forno eu vou agora cortar esse bolo para mostrar para vocês como ficou vou ficar degustando essa delícia espero muito que tenham gostado dessa receitinha se gostou clica no botãozinho gostei deixa para mim o seu joinha que me ajuda muito e se ainda não está inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau